Trabalho de Centralidades, Itaquera, por Natália, João Fai, Laura Santanda, Leonardo Brutin e Luísa Pérez. No início, Itaquera era separada em duas fazendas. Isso ocorria em 1867. Na época, era dividida por dois proprietários em um conjunto de terras. O primeiro loteamento ocorreu na região, lotes vendidos como áreas de veraneio e chácaras, ou seja, cunho rural. Parte da outra fazenda foi vendida e o novo proprietário fez um loteamento de cunho popular e urbano. Em 1980, houve a construção de pouca infraestrutura e favelas. A construção dos conjuntos habitacionais, como o Corab, potencializou a explosão demográfica de Itaquera. Foi o que atraiu mais pessoas para lá devido à quantidade de casas disponíveis. Itaquera é um bairro onde muitos seus imigrantes são de locais de pobreza no Brasil. Porém, antigamente, os seus imigrantes eram japoneses, assim cultivando e espalhando sua cultura por lá. E isso influenciou muito na criação e até hoje neste bairro. As pessoas que frequentam Itaquera são, na maioria, moradores, trabalhadores da região ou quem vai lá para assistir os jogos do Itaquerão. A maioria dos moradores de Itaquera são de baixa renda e reclamam que existem poucas áreas de lazer e pouco investimento na saúde. Assim, precisam frequentemente sair de Itaquera para procurar esse tipo de atendimento. Antigamente, os moradores de Itaquera precisavam ir para os centros comerciais para trabalhar. Hoje, isso ainda continua, por mais que indústrias começaram a se instalar no começo do século XXI. Quanto aos trabalhadores, eles vão lá só para trabalhar ou moram lá. A venda de eletrônicos e produtos dessa mesma área são os que mais dão lucro. E o ponto que vendem mais é o próximo ao metrô ou ao estádio, em dias de jogo. A mudança que os frequentadores mais notaram em Itaquera foi a construção do estádio. E os moradores, alguns dizem que foi bom a construção porque valorizou os imóveis que eles tinham. Então, eles puderam vender esses imóveis por um preço mais alto e ganhar mais dinheiro. E outros que moravam lá de aluguel acharam ruim, exatamente porque o preço dos imóveis aumentou. Então, o aluguel deles aumentaram também. E os trabalhadores, eles acharam bom a construção do estádio porque atraiu mais pessoas para Itaquera. Então, atraiu mais clientes, assim, para comprar deles. E alguns também acharam ruim porque o aluguel aumentou. E o aluguel da loja que eles vendiam e do lugar que eles vendiam. As atividades econômicas e serviços encontrados pela área de Itaquera são, em sua grande maioria, pequenos comércios de pessoas da própria região, vendedores ambulantes, camelôs, serviços terciários e quando ocorrem jogos no estádio. Isso também gera, move economia lá. Mas você dificilmente vai conseguir encontrar alguma grande empresa, uma marca, uma indústria por lá. O máximo que a gente conseguiu encontrar quando a gente visitou o lugar foi banco que tem lá. Mas fora isso, você não consegue achar grandes coisas. É tudo fornecido para pessoas da própria região com seus pequenos comércios privados. Alguém abre uma loja e começa a produzir lá e vender. Nada vai ser supervalorizado. Vai ser tudo do pessoal da região para o próprio pessoal da região. Estas fotos são de proximidade do metrô. Nós podemos ver pouca arborização e, além disso, ruas bem estreitas, seguindo o modelo rodoviarista de São Paulo. Também podemos notar de que os prédios são muito baixos, sendo de comércio e que tem baixo custo. Itaquera, como qualquer outra centralidade de São Paulo, tem uma grande disponibilidade de transportes, mas não significam que seja na melhor qualidade. Eles têm o metrô, no caso a linha vermelha, que é uma das linhas mais antigas do metrô paulista, e a qualidade e o conforto não são tão bons, né? Por ser uma linha antiga, os metrôs também são antigos. O carro, que é um automóvel particular, de uma pessoa em específico. O ônibus, que é disponível em qualquer lugar de São Paulo, também está disponível em Itaquera. É um transporte público. E a bicicleta, que não existem nenhum tipo de ciclovias ou ciclofaixas exclusivas na região de Itaquera. O poder público em Itaquera se limita, basicamente, aos arredores do Itaquerão, onde os visitantes podem ver os aprimoramentos. Mas isso não contribui muito para a vida dos moradores, que possuem um grande sentimento de abandono em locais mais afastados da arena. Houveram poucos conflitos que ocorreram em Itaquera ao longo dos anos, mas os que ocorreram foram bem destacados e problemáticos, digamos. Um dos conflitos mais marcantes que ocorreram foi em 2014, durante a Copa, quando houve a construção do Itaquerão, né? O estádio do Corinthians. Que, com a construção do estádio, houve um maior investimento do governo nas áreas próximas ao estádio. Só que, com a construção do estádio, houve um aumento no aluguel. Então, a maioria das pessoas que moravam em Itaquera tiveram que abandonar as suas propriedades devido ao aumento do custo do aluguel. E isso deixou muitas pessoas bravas, irritadas, porque, depois do fim da Copa, continuaram sem conseguir suas casas de volta. E houve um grande momento do pessoal sem teto, até houve um artigo publicado na Vai da Pé. Atualmente, existe uma briga em relação ao metrô para um projeto para aumentar as linhas lá em Itaquera, desde que só tenha acesso à linha vermelha lá. Mas, tirando isso, o maior conflito destacado foi em 2014, com a construção do Itaquera. É a maior equipe do Itaquera. Mas, por isso aí, nós temos uma equipe do Itaquera. Então, assim, e a melhor coragem vai ficar todos nós. a melhor coragem vai ficar toda essa parte da questão da moda. Então, algumas palavras é uma equipe do Itaquera. a melhor coragem vai ficar todo o primeiro pouco do Itaquera, ... ... ...